Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família cá estamos aqui com os melhores memes de hoje em dia é do Bob Esponja hoje em dia não, hoje aqui né porque eu ta meio perdido na data no espaço tempo mas aqui como convidado junto comigo eu tenho ele, Babalu Chico, try it ele não vai falar se eu chamaria de Babalu então try it hoje nós vamos reagir aos melhores memes do Bob Esponja try it eu vou errar muito mais hum moleque galera se na verdade vocês querem que eu faça o próximo vídeo os melhores memes da família craft 2 bora 15 mil likes nesse vídeo e try it posso ir? pode então vamos lá primeiro meme do Bob Esponja eu amo dinheiro mas não sou correspondido olha a carinha dele tipo doiu na vida é eu também olha lá ó você era um homem Bob Esponja da onde você viu isso antes? é tipo era daquele padrinhos mágicos né nossa que nostalgia mano olha a carinha do cara aqui ó igualzinho o Bob Esponja todo quadradinho todo bonitinho mano ai meu deus mano na minha opinião Patrick melhor personagem ai ele é muito pateta o estrela é top próximo aqui quando o treinador te acha no meio do mato é o Bob Esponja primitivo mano teve uma época que foi tanto meme foi tanto meme tanto meme do Bob Esponja primitivo mano que o negócio quase perdeu as estribeiras né mais 처 пол Ponto meu deus olha o patrick manno igualzinho manno muito bom eu queria saber quem são essas duas mano eu aqui eu fui essa daqui de rosa só que eu não consigo lembrar o nome eu já via essa imagens mano foi do ano passado inclusive foi do ano passado Galera, se vocês sabem quem que são essas duas mulheres, posta aqui nos comentários, por favor, mano, eu vou estar dando coraçãozinho, mano. É muita cara do Patrick fazer as roupas delas. Mano, é verdade, mano, e repara no ombro da de amarelo que é quadradinho, né? Sabe o que que tá parecendo a roupa de rosa? Sabe aqueles panos que você coloca em cima do botijão de gás, sabe? Parece um botijão de gás encapado. Editor, por favor, um botijão de gás encapado bem ali onde tá o Patrick, por favor. Vamos pro próximo, vai. Já. Meu Deus. Quando você tenta fazer uma fantasia e não dá muito certo, amigo. Olha a cara desse Bob Esponja. Eu vou ter muito pesadelo de ver isso. Meu Deus, que tristeza. A Sandy. Sandy. Olha a cara dela, velho. Detalhe, eles tão numa loja de brinquedo. Meu Deus. Ele traumatizou todas as crianças. Ai. Próximo, traí, de baixo de olho. Próximo. Meu Deus. Por quê? Olha como que ele fez o dente grande. É. É isso, cara. Esse cara, é genial. Mano, ele tem os melhores... Spock, você tem que fazer um vídeo só para ver os cosplays dele. É os melhores cosplays do mundo. Aí galera, se vocês querem um vídeo reagindo aos melhores memes de cosplays Mano, não sei o que é, mano Não sei o que é, mano Próximo, chiclete Quando você corta o cabelo e não é o que você esperava E você ainda não pode reclamar Meu Deus E detalhe, a sombra parece o Lula Molusco Muito bom É porque, galera, o Bob Esponja é uma esponja, mano Ele não tem cabelo Tadinho, mano Próximo Mano, combinou muito, velho É muito, é muito, muito Se Bob Esponja fosse pessoa de verdade Se não fosse do fundo do mar Exatamente isso O Patrick continua sendo bonitinho, mano A carinha dele, a carinha dele aqui, ó A carinha dos dois Ah, mano, muito bom, mano Coitado do Bob Esponja O que que você ia falar, chiclete? É, você já viu o episódio do Bob Esponja redondo? Não Mano, nossa senhora É o episódio mais triste do Bob Esponja, cara Tem um Bob Esponja redondo? Tem, só que ele fica muito sem graça Muito sem graça Porque ele vira uma pessoa normal Aí, tipo, ele fica, ele fica todo redondinho, assim E ele trabalha imprimindo hambúrguer de siri Tipo, fica, nossa, mano Ah, é muito Ai, que lindo Caio, se você achar o Bob Esponja redondo Põe aqui na tela pra galera ver agora Aí, vamos pro próximo Ai, eu não acredito que eu pensei que ele não fosse Próximo Meu Deus, o aniversário da criança ficou triste, mano A perna do Bob Esponja são dois palitinhos Dois canudos Isso é muito eu na cozinha, Spock Você não tá entendendo É exatamente eu tentando fazer alguma coisa Mano, olha o que aconteceu com o olho dele, velho Jesus Ele caiu, mano Não, não Próximo Ai Ai, que... Nossa, eu vou ter muito pesadelo Nossa, até também Eu vou ter muito pesadelo Mano, olha esse Bob Esponja Cadê? Eu não quero HD, não Cara... Nossa, eu até tampei com a manga Eu vou ter muito pesadelo Sem HD Com HD Pra quem não entendeu Próximo Quando David Guetta esquece o pendrive É o Bob Esponja primitivo, mano Com o cabelinho do David Guetta, mano Galera, eu tenho um Bob Esponja gigante Que ele... Que ele... Aqui, ó... Ó, ó... Meu Bob Esponja Ele faz todas as lives E ele... Ele é oficial da Nickelodeon Ó, tem a etiquetinha Nickelodeon, ó É... É... Patrick... Hora de caçar água viva É... Próximo, Traded Ah... Acabou, homem Quero mais Quero mais Galera, vocês querem parte 2? Que que eles tem que fazer pra ter parte 2, Traded? Gente, vocês tem que deixar o like pra bater a meta de 15 mil Então 15 mil likes, galera E não se esqueça Vai lá Procura o canal 2Tried no Twitter Que... 2Tried... Ah, no Twitter não No Youtube Galera Por que o Twitter? Por que você fez isso pra mim? Música triste Mas galera Fiquem com Deus Um forte abraço do Moropó Beijo, beijo Tchau Tchau